Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Festa, energia Mistura de ritmos Carnaval, pipoca Penso nas multidões E principalmente, Veveta Ivete Sangalo, né gente? Veveta Ivetinha É Veveta, meus amores Ivete Ivetinha, minha mana querida Ivete Ivete E agora Bahia é música boa ao vivo A gente estreia aqui em Salvador Pra todo o Brasil Toda terça-feira temos encontro marcado Às 20h30 No Multishow Vai ser bom? Já tá sendo muito bom Espero vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau